Crianças podem nascer sem HIV. Para isso, gestantes e também suas parcerias sexuais devem realizar os testes para HIV, sífilis e hepatite B durante o pré-natal e no parto, ou em caso de abortamento. O diagnóstico e o tratamento podem garantir o nascimento saudável do bebê. A gestante deve fazer o teste de HIV na primeira consulta do pré-natal, no último trimestre de gestação e no parto. E se as gestantes forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal, tem indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais. O tratamento previne a transmissão vertical do HIV para a criança. A criança recém-nascida deve receber o medicamento antirretroviral, xarope, por quatro semanas e ser acompanhada no serviço de saúde. Recomenda-se também a não amamentação, evitando a transmissão do HIV para a criança por meio do leite materno. Saiba mais sobre o pré-natal e outras formas de prevenção combinada no SUS. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Saiba mais em aides.gov.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL